Nós encontramos aqui na Nona SDP o Diego Ferreira, que é morador da cidade de Paissandu e veio até Maringá, na delegacia, para procurar por alguns objetos que foram levados de sua residência. E ele vai explicar melhor como que foi e aconteceu. Esse arrombamento aí se deu quando? Se deu dia 18, né? Foi o seguinte, eu saí para trabalhar, minha mãe estava no hospital em Maringá, certo? Cheguei no trabalho, comecei a trabalhar, por volta de 20 minutos minha mãe me liga, falando que a minha casa foi assaltada, levaram bastante objetos. E imediatamente eu já saí do trabalho e já fui para a minha residência para verificar o que tinha acontecido de fato. Chegando lá, constatamos que foi levada uma televisão de 32 polegadas, levado um notebook, uma corrente de ouro, relógio, levaram até meu chinelo, inclusive, largaram o chinelo velho deles e mais ou menos isso que aconteceu. Me diz uma coisa, você mora em Paissandu há quanto tempo? Vai fazer uns seis anos já e é a primeira vez que aconteceu isso, né? Nunca tinha acontecido nada semelhante. É uma situação muito constrangedora, na verdade, né? Chegar e saber que sua casa foi invadida por marginais e saber que isso pode ter sido vendido a preço de banana, na verdade, né? Não sabe os valores, mas provavelmente deve ter vendido muito barato para comprar drogas ou alimentar o próprio crime, na verdade, né? Aproveita, então, repete para quem estiver assistindo a matéria quais itens foram levados, caso alguém vê ou quem sabe chegar oferecendo para prestar atenção. Sim, é uma televisão smart, smart TV LG, 32 polegadas, um notebook Sony Vaio, de 15 polegadas, preto, uma câmera digital da marca Sony também, preta, cordão de ouro, que é um pouco difícil de explicar, até inclusive o chinelo também, mas não acha mais, né? Chinelo é uma questão... Foram esses objetos, né? A quem vender barato, quem souber que está sendo comercializado barato esse tipo de objeto, não compra aqui. Crime de receptação também é a mesma coisa de crime de roubo, na verdade, né? É uma cadeia... Tá aí a situação do Diego Ferreira. Infelizmente, ele foi visitado por amigos do alheio ali em Paissandu. Mora há um certo tempo, nunca tinha passado por essa situação. Veio agora a delegacia para ver se acha alguns dos pertences que foram levados. Quero repetir o alerta, então, para você, quem sabe, ver um desses produtos que for oferecido, já que você, caso compre, mesmo não tendo envolvimento direto no arrombamento, você pode ir para a cadeia do mesmo jeito, pelo crime de receptação. Ajude se você tiver alguma informação, repasse na delegacia, que é de suma importância, uma pessoa de bem, que foi vítima de assaltantes. Poder recuperar aquilo que ganhou com o próprio suor, já que esses vagabundos levam a vida da maneira fácil. Aliás, Diego, se alguém tiver alguma informação, tem um celular que pode entrar em contato? Tem, tem sim. Tem meu número, que é 9718 0747. E eu fico imensamente agradecido, né? Se alguém puder informar, tiver alguma informação mais precisa desses objetos meus que foram furtados, viu? Muito obrigado. Obrigado.